Tp7 Ô brabo Que rouca, pixaba e favela Tudo junto, tudo nosso Quando eu toco funk a bunda dela se move sozinha Menina, acho que esse bumbum tem vida Nossa, ela ama só limpa o pequena E se tá na bunda só quer surtar Desce em combate um cavaio no chão Ela é rada toda a perdição O índio solta o tamborzão E ela desce com o rabetão E ela sobe Desce a perereca Desce a perereca, bebê 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 Tô solteiro, não tenho mais dona Vou voltar pra favela Tá cedo que tá boladona Permitei com ela Tô solteiro, não tenho mais dona Vou voltar pra favela Agora é cachorro safado Agora eu não presto, sou feio Já foi certo, agora tô errado Fala isso porque eu te larguei Tá cedo que tá boladona Permitei com ela Tô solteiro, não tenho mais dona Vou voltar pra favela Isso é o DJ TP7, porra